Vamos a partir de agora a relatar mais um vídeo com fatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais, aonde era normal os crentes pentecostais serem picados por cobras e serpentes e antes de começarmos os relatos já quero deixar avisado que todos os sábados estaremos postando estes vídeos no canal do Youtube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina e sábado que vem iremos narrar como é que era a forma de evangelismo na prática dos primeiros crentes pentecostais sem usar rádio e internet, aonde Jesus salva e liberta e batiza com o Divino Espírito Santo de Deus e neste vídeo de hoje você irá saber como é que era alguns dos milagres que aconteciam aos primeiros crentes pentecostais do Brasil dos anos 1911 a 1932 e a fonte de onde extraímos estes relatos os quais vamos relatar é do diário do pioneiro Gunnar Wingren que foi o fundador da igreja Assembleia de Deus no Brasil vamos lá começar os relatos assim Gunnar Wingren escreveu nos anos 1911 e 1912 no seu diário nas páginas 40 e 47 e 48 e 57 a obra de Deus continua e sua palavra continua a ser confirmada a cada dia com milagres e maravilhas um irmão foi curado de uma enfermidade muito grave na perna e durante aquela semana realizamos culto de oração todas as noites na casa de uma irmã que tinha uma enfermidade incurável nos lábios ela não podia assistir aos culto na igreja a primeira coisa que fiz foi perguntar-lhe se cria que Jesus podia curá-la e ela respondeu dizendo que sim e dissemos-lhe então que deixasse de lado todos os remédios que estava tomando e oramos por ela e o Senhor Jesus pela sua infinita misericórdia a curou completamente em glória a Deus e louvado é o nome santo de Jesus um outro irmão um outro irmão que sentia uma dor de cabeça um outro irmão que sentia uma dor de cabeça a 10 anos também foi alcançado pela cura divina e um outro homem que era paralítico e estava moribundo e não mais podia falar ele foi curado e passou a participar dos nossos cultos louvado é o nome santo de Jesus e uma criança que estava quase morrendo de tanta febre também foi curada um homem muito idoso que sofria de hernia a 9 anos ele também foi alcançado pela cura divina glória a Deus e um outro homem que há vários meses sofria de febre e tinha o corpo todo inchado também foi curado e batizado com o espírito santo de Deus ou glória ou recandarai arabalassuia konevagaxenaragai e ele também recebeu o dom de profecia que maravilha e uma irmã também foi curada em uma mesma noite de duas enfermidades e uma mulher que fora desenganada pelos médicos já quase cega disse agora vejo as pessoas como nuvens e depois de outra oração que fizemos ela disse agora vejo até as unhas das mãos das pessoas glórias glórias e santo é o nome santo de Jesus o homem ao ver seu filho morrer tomou-lhe imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor Jesus e imediatamente a criança voltou a vida aracaxarabukinicroblifandoribich pecaradai o maravilha é o santo nome de Jesus e a sua esposa quando viu o que aconteceu ela aceitou ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida que maravilha essa era a fé dos primitivos pentecostais das assembleias de Deus oh que maravilhas um irmão veio do interior a cem quilômetros de distância e disse-me eu senti que era a vontade do Senhor Jesus que eu viesse até aqui mas não sei porque quando ele chegou eu estava me sentindo outra vez enfermo com princípio de febre e tremia terrivelmente quando esse irmão se sentou e começou a contar sobre a gloriosa obra que o Senhor estava realizando no interior e de repente eu senti o poder de Deus no meu corpo e comecei a falar em outras línguas a Santo Deus oh glória lábre que vorracantorobaxanarabia e depois senti um calor enorme passar por todo o meu corpo e percebi que fui curado da febre e que maravilha e no dia seguinte aquele irmão foi embora depois de havermos louvado ao Senhor Jesus uma mulher paralítica de uma perna foi completamente curada muitos anos depois o meu pequeno filho Ivar Vingren também seria curado instantaneamente de febre e de asma e de um cravo na parte inferior dos olhos glórias a Deus por isto o mesmo poder de antes existe hoje também se cremos na palavra do Senhor Jesus assim tudo Ele fará e talvez você que está ouvindo esteja passando por uma situação terrível talvez uma doença esteja te afligindo talvez a morte esteja te saudando em o nome de Jesus Cristo saiba que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente Ele pode te curar agora Ele pode te libertar e te salvar e te batizar com o Espírito Santo basta você crer e basta você confessar pecado se assim você estiver no pecado basta se arrepender de seus pecados e entregar sua vida a Jesus e começar a crer pela fé que Jesus assim tudo fará amém e assim prosseguimos a leitura a narração sobre os milagres ocorridos nos tempos antigos certa vez chegamos a Bragança no sábado à noite para realizar ali um culto de oração e ali havia poucos crentes eu perguntei pelo irmão Manuel pois ele nunca fartava aos culto quando estava são e me disseram-me faz um mês que ele está doente então eu disse vamos visitá-lo e chegamos a casa do irmão Manuel às dez horas da noite e ele estava com o corpo todo inchado mas assim mesmo tinha feito a oração da noite e perguntamos-lhes irmão Manuel você crê que Jesus pode curá-lo? e ele disse que sim e oramos por ele e o Senhor Jesus o curou imediatamente que glória que maravilha na alma glória isso foi um testemunho muito glorioso para aquele lugar glórias a Deus vocês repararam que tipo de pastor era o fundador da Assembleia de Deus ele era um pastor verdadeiro que não media esforços para fazer uma visita na casa dos irmãos doentes glórias a Deus viu pastores modernos das igrejas Assembleias de Deus viu como o líder o fundador da Assembleia de Deus ele cuidava do rebanho ele visitava os doentes faça o mesmo voltem ao primeiro amor visitem as almas carentes os desviados visite os doentes e volta a fazer a obra do Senhor Jesus no próximo vídeo que iremos fazer sábado que vem iremos saber ali também que Gunnar Wingren ele fazia visita nas cadeias penitenciárias ele ia aleluia fazer a obra nas ruas nos vagão de trem oh glória a Deus aleluia ouçam sábado que vem nas páginas oitenta e três a oitenta e seis está escrito que um dia Wingren visitou um carteiro crente que estava em um sanatório e ele havia congelado um dos pés e Wingren escreveu quando coloquei as mãos sobre os seus pés ele sentiu o poder de Deus e tirou os curativos na mesma hora e depois levantou-se e vestiu-se e foi para o culto testificar que Jesus o curar a glória a glória a glória a glória Jesus cloristo também no sanatório Wingren também orou por um outro irmão que se chamava Pio ele sofreu da insônia e após a oração o irmão Pio disse sinto-me curado sinto-me curado pois já estou com sono pois já estou com sono o glória a labra a suria a cobre a canara a suria a canara a canara até sono Jesus dá pra quem está com depressão pra quem está com noites má dormida Jesus Cristo ele pode te dar sono apenas creia porque este é o Jesus que servimos oh glória a Deus num dia Wingren e outro irmão foram visitar uma irmã enferma e assim ele escreveu quando segurei sua mão ela louvou ao Senhor tão maravilhosamente que nós pensávamos que ela fosse passar para o Senhor Jesus naquele exato momento e de repente senti então como é bom para o crente entrar no descanso eterno gotas de suor caiu do seu rosto o seu marido estava sentado junto a cama chorando pois o fim dela estava perto e de repente o Senhor Jesus dirigiu-me para orar por sua cura e de repente e de repente o poder de Deus veio sobre aquela irmã naquele exato momento e ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus e começou a falar em outras línguas oh que glórias em seguida ela sentou-se na cama e nos pareceu uma pessoa completamente diferente seu marido ficou admirado e também com medo e quis que ela deitasse outra vez ela porém disse que estava curada exortou seu filho para aceitar a Jesus e em seguida o poder de Deus caiu sobre uma irmã dessa irmã e ela que era crente da igreja batista la basura comada também foi batizada com o Espírito Santo de Deus Glória a Deus Deus foi um momento maravilhoso Jesus Ele está muito perto de nós Ele pode te batizar também com o Espírito Santo basta você crer porque Ele é fiel Ele está presente oh glórias e nas páginas 106 e 152 e 215 Vingren também escreveu no ano 1920 as manifestações sobrenaturais fortaleciam a fé do povo de Deus e todos esperavam cada vez maiores coisas do Senhor Jesus uma irmã que era completamente cega de um olho e a quem o médico dissera não haver nenhuma esperança foi completamente curada glória a Deus um irmão de nome João Carneiro ao saltar de um ônibus Ele caiu e quebrou a perna e foi levado ao hospital e a perna foi engessada e depois Ele foi à igreja com a perna engessada e oraram ali por Ele e ungiram com azeite no nome de Jesus Cristo então Ele mesmo tirou o gesso e caminhou perfeitamente vindo outra vez para o culto no dia seguinte como se nada tivesse acontecido glória a Deus depois Ele foi ao hospital e mostrou a perna ao médico que lhe disse sim Jesus realmente tem poder sim Jesus realmente tem poder glória a Deus maravilha santo Deus uma irmã que havia sido paralítica e usava muletas agora caminhava para os cultos perfeitamente e até pode dobrar os joelhos toda glória seja dada a Jesus quando estivemos lá no passado ela estava totalmente paralítica lítica e oramos aquela vez por ela e agora ela está curada pela oração da fé glória a Deus e nas páginas 188 vingrem escreveu um irmão que morava no lugar chamado santana este irmão caiu no rio e ele não sabia nadar e foi levado pelas águas por cerca de cem metros ele foi ao fundo do rio duas vezes estava prestes a morrer afogado quando ele veio à tona pela terceira vez na superfície das águas e clamou pelo Senhor Jesus e de repente ele sentiu com uma força que o segurava ao mesmo tempo ele sentiu firmeza debaixo dos seus pés e pôde caminhar dentro da água embora a profundidade naquele lugar fosse de seis metros mas ele caminhou dentro da água até chegar à beira do rio glória a Deus ele segurou-se em alguns galhos e assim ele se salvou só por um milagre glórias e glórias e glórias ao santo nome de Jesus Cristo irmãos e irmãs e simpatizantes da fé cristã ouvintes do canal de outubro Assembleia de Deus Simples 1911 na sã doutrina a partir de agora nós iremos descobrir que as cobras e serpentes sim aqueles bichos pensuentos que mordem com picadas venenosas é sempre picava alguns crentes mas mas Jesus sempre os curava nas páginas 152 e 156 Vingren escreveu um dos nossos conhecidos evangelistas chamado Irineu dos Reis foi picado por uma cobra venenosa mas o Senhor Jesus o curou e ele mesmo matou essa cobra e mais outras quatro cobras uma irmã que há 12 anos sofria de leucemia mas foi curada e também sofria de surdez durante 5 anos mas o Senhor Jesus a curou glória a Deus muitas outras pessoas tem sido curadas entre elas um menino que foi picado por uma cobra venenosa e um irmão que estava a caminho oculto ele também foi picado por uma outra cobra e quando ele chegou ao local da reunião de culto a sua perna estava inchada e totalmente dormente e ele sentia como se houvesse fogo no local da picada e oramos por ele uma vez e a dor desapareceu e oramos a segunda vez e desapareceram todos todos os sintomas da picada da cobra oh glória oh glória a Deus e aquele irmão estação até aos dias de hoje para a glória de Deus um jovem que estava a morte ouviu falar de Jesus pela sua própria mãe e quando a igreja orou por aquele moço ele ficou completamente curado oh glória a Deus na página 185 Vingren também escreveu o povo venos crentes um poder que eles mesmo não tem pois todos os milagres e curas divinas deixam o povo estupefato e admirado do glória uma irmã no rio de janeiro tinha uma filha pequena cuja mão e braço estavam paralíticos e torcidos e vários médicos tinham feito tudo para curá-la mas não conseguiram nada um dia a pobre mãe veio ao culto com sua filhinha e pediu que orássemos Santo Deus quando oramos pela primeira vez o poder de Deus veio sobre a criança e ela estendeu o braço e oramos uma segunda vez pedindo que o Senhor Jesus consumasse a sua obra e a menina pôde mexer com os dedos livremente e ela foi completamente curada pelo poder de Deus glórias e glórias e glórias e glórias a Deus Santo Deus cantará machúria conaráia o glória uma mulher tinha as duas pernas cheias de tremendas feridas ela havia sido operada duas vezes e os médicos tinham raspado suas pernas agora tinha começado a aparecer a granguena e ela corria sério perigo de vida a pobre mulher veio ao culto caminhando com muletas ali ela se entregou a Jesus e depois oramos por ela ungindo-a com azeite em nome do Senhor Jesus e Deus fez a obra e as feridas desapareceram completamente de suas pernas glórias a Deus maravilha Jesus no lugar chamado Realengo no Rio de Janeiro o menino foi pecado por uma cobra mas em seguida ele foi curado pela oração da fé glórias é uma irmã chamada Belinha que sofria de anemia durante doze anos foi curada também oh glórias ela também ela também fora surda durante quinze anos mas foi também curada por Jesus oh glórias maravilha nas páginas 187 e 188 o vingre também escreveu no lugar chamado São Pedro um irmão foi picado por uma serpente muito perigosa chamada Jararacuçu imediatamente ele caiu no chão e perdeu os sentidos e o sangue começou a correr pela boca e unhas e raízes do cabelo do irmão até na surina havia sangue porém quando oramos por ele Deus acabou imediatamente com todo aqueles sintomas e o curou e o curou completamente glória 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 santo Deus oh maravilha o evangelista Manuel dos Santos também foi uma vez picado por uma cobra numa das suas viagens de evangelização era a cobra chamada Jararaca esta é perigosa e como ele estava longe de qualquer habitação e não havia ninguém por perto que o ajudasse ali ele só podia chamar ao Senhor Jesus para ajudar então ali mesmo no mato ele orou e foi curado por Jesus oh glória santo Deus maravilhas este irmão era um homem simples mas muito crente e fiel o seu rosto o seu rosto sempre brilhava da alegria e da felicidade que havia no seu coração como diz a palavra um coração alegre ele a formosura o rosto glória a Deus e é por isso que o crente a mulher crente o homem crente não precisa de maquiagem não precisa de batom a mulher crente não precisa de batom de brinco para ter um rosto bonito para brilhar não basta ter a virtude do Espírito Santo de Deus e o seu rosto irá brilhar e agora o irmão evangelista Manoel dos Santos ele descansa com o Senhor Jesus o Senhor Jesus o recolheu e agora ele está lá aguardando o grande dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor Jesus nos ares glória a Deus em certo lugar uma pessoa foi curada de uma dor nos nervos que a paralisava totalmente e pela oração da fé ficou completamente livre desse mal no mesmo lugar uma senhora que sofrera com uma terrível ferida durante 28 anos e buscava a toda espécie de ajuda sem nenhum resultado veio ao culto onde foi e aceitou a Jesus como seu salvador e foi curada da sua enfermidade glória a Deus e ali se tornou uma crente sarva lavada e remida pelo sangue de ressuscrito glória a Deus os maravilhas santo Deus oh glória na página 204 o Vingren também escreveu naquele ano de 1931 Deus estava operando de maneira gloriosa não somente ali mas também outros lugares próximo ao Rio de Janeiro um evangelista contou como Deus tinha curado dois irmãos que haviam sido picados por cobra em um outro lugar chamado Pirineus um homem não convertido costumava ir de um lugar para o outro levando consigo somente seu filho de 4 anos de idade a sua família era crente mas ele não era o seu filhinho era crente pois a sua mãe o levara para igreja e de repente quando ele voltava para casa junto com seu filhinho em um certo dia foi picado por uma cobra venenosa e ele matou aquela cobra e seguiu seu caminho com o filho nos braços mas então o veneno da cobra começou a sua obra mortífera no corpo daquele homem e ele sentiu que não tinha mais força para carregar o seu filhinho então ele disse ao seu filho filho papai não pode mais levar a você estou morendo envenenado e derretendo o filho de 4 anos respondeu papai ponha-me no chão que eu vou orar por você e jesus vai lhe curar papai e ali mesmo a criança orou pelo seu pai com toda sua simplicidade e fé e naquele momento instantaneamente o pai foi totalmente curado do envenenamento glória a deus oh maravilha assim diz a palavra de jesus lá em marcos capítulo 16 e versículo 18 e pegarão nas serpentes e se tomarem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum estas são as gloriosas palavras de jesus que tem todo o seu poder ainda hoje glória a deus por isto e aleluias a jesus na página 205 vingrem também escreveu também no ano de 1931 em um lugar chamado itatuba morava um homem chamado joão leandro um dia ele recebeu a visita de um padre em sua casa nessa oportunidade o padre falou que ficaram zangados com o crente que se chamava manuel tomás por este não querer orar a são francisco mas somente a jesus e quando o padre foi embora joão leandro ficou muito doente e como ele não conseguiu ninguém que lhe trouxesse algum remédio ou que rezasse por ele a são francisco então ele foi obrigado a pedir oração aos crentes pentecostais e quando aquele homem joão leandro foi até aos crentes para receber oração ele apenas não recebeu só a oração ele também pôde ouvir a palavra de deus e foi discipulado e naquele momento ele foi convencido pelo espírito santo de que era um pecador salvador e ali ele aceitou a cristo como seu único insuficiente salvador de sua alma e quando ele voltou para casa ele continuou orando até as quatro horas da madrugada e quando de repente ele ouviu uma voz bem alta e clara que lhe disse os teus pecados te são perdoados os teus pecados te são perdoados e no dia seguinte esse irmão novo convertido o joão leandro foi batizado nas águas e quando saiu da água ele exclamou vejo jesus vejo jesus e ali mesmo diante de mais de cem pessoas ele foi batizado com o divino espírito santo e começou a falar em outras línguas conforme o espírito santo lhe concedia que falasse glória a deus e louvado é o santo nome de jesus cristo talvez você não seja um crente lavado e remido pelo sangue de jesus e você precise agora da salvação da sua alma pois você não sabe o que te acontecerá daqui uma hora daqui um dia daqui uma semana você não sabe se pelo caminho da vida você poderá encontrar por uma cobra uma serpente uma víbora por isto precisamos da salvação que há em jesus cristo para que possamos receber o antibiótico contra as picadas das serpentes e esse antibiótico se chama o sangue de jesus cristo que pode nos lavar de todos os pecados glória a deus e louvado é o nome santo de jesus irmãos irmãos e irmãs peço a todos que deem like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais fazendo com que este vídeo chegue aos crentes assembleanos para que eles conheçam como é que era as verdadeiras igrejas assembleias de deus de antigamente a fim de que muitos crentes assembleanos recebam a identidade de crentes assembleanos antigos e voltem ao primeiro amor porque vejo que muitos crentes assembleanos estão sendo levados por ventos e heresias nestes últimos dias e principalmente aqui pelo youtube aonde muitos estão sendo enganados e levados a prestar cultos aos anjos em vez de cultos a deus e isto é abominável diante do senhor jesus e maldito porque assim está escrito em galatas capítulo 1 e versículo 8 mas ainda que nós mesmos ou anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja anátema maldito e o apóstolo paulo também declarou enfaticamente em colossenses capítulo 2 e versículo 18 dizendo ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e de cultos aos anjos ou seja estão nestes últimos dias através da internet tirando a revelação do evangelho de jesus cristo nos cultos e trazendo revelação de anjos caídos irmãos falo sério culto aos anjos isto é perigoso para a sua alma porque você poderá estar recebendo doutrina de demônios pois o apóstolo paulo também falou em primeira timóteo capítulo 4 e versículo 1 que diz mas o espírito santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios irmãos quando paulo se refere a alguns ele está se referindo aos próprios crentes e de maneira nenhuma o inimigo iria conseguir enganar um crente pentecostal aparecendo com chifre lá em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 4 e 15 diz e não é maravilha porque o próprio satanás se transfigura em anjo de luz e não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça o fim dos quais será conforme as suas obras irmãos ou seja o inimigo nestes últimos dias está conseguindo enganar os pentecostais é através de seus ministros é através dos falsos profetas que pregam a justiça que pregam uma falsa sã doutrina e eles se dizem que eles são os únicos que pregam a verdadeira sã doutrina e ainda eles se transfiguram como anjo de luz em cima dos altares nos culto se vestindo de branco e dizendo que eles recebem a incorporação de jesus é onde o rosto deles muda se transfiguram ficando estranho e eles mostram até as suas mãos furada se dizem serem o cristo irmãos acordem vocês estão sendo enganados isto é a síndrome do falso cristo foi assim que o portorrinquenho chamado josé luiz de jesus miranda enganou muitos crentes ele veio com sapato de algodão e agora tem muitos ex-crentes pentecostais que aprenderam a blasfemar contra o espírito santo e com isto eles perderam a salvação para sempre e agora tem muitos ex-crentes pentecostais que aprenderam a blasfemar contra o espírito santo e perderam a salvação para sempre e agora estão adorando um falso cristo declarado que já morreu mas suas igrejas chamadas crescendo em graça já estão em muitos países inclusive aqui no brasil só no rio de janeiro são mais de dez mil crentes que foram enganados então eu peço encarecidamente se você quer ir para o céu não saia da igreja assembleia de deus ainda que lá se tornou numa igreja fria e morta saiba que lá ainda tem os remanescentes e você pode se ajuntar a eles orando para que jesus traga de volta o verdadeiro avivamento dos tempos de mil novecentos e onze a mil novecentos e trinta e dois e você também precisa saber de uma coisa jesus nas sete cartas que ele mandou joão escrever as sete igrejas lá da ásia menor escrita no capítulo 2 e 3 do apocalipse em nenhuma destas cartas jesus mandou os crentes saírem das suas igrejas ainda que cinco destas sete igrejas estavam sem o primeiro amor estavam fria e morta e também estavam ali com os falsos profetas e as falsas profetisas e mulheres de exabéis mas jesus sabia que aquelas igrejas eram igrejas verdadeiras e que dentro delas havia esperança para o arrependimento foi por isto que jesus apenas falou para estas igrejas se arrependam e voltem ao primeiro amor e voltem a praticar as primeiras obras senão brevemente a ti virei e te tirarei o vosso castiçal se não se arrependerem glória a deus e agora o que mais vejo aqui pela internet é muitos mentirosos usando roupa de branco estão ensinando principalmente aos crentes pentecostais a saírem de suas igrejas irmãos isto é um aviso que estou te dando estes falsos profetas vão fazer vocês blasfemarem contra o espírito santo cuidado saia deles o quanto antes para depois vocês não dizerem que ninguém lhes avisou eu presbítero fernando santos lavo minhas mãos e aviso e o aviso foi dado é só para vocês terem uma confirmação que estou falando a verdade é só vocês verem os vídeos que temos feito aqui no canal falando como é que era o batismo com o espírito santo antigamente há mais de 100 anos atrás naquele tempo se havia salvação e cura divina e batismo com o espírito santo nos culto e vocês podem ver que estes cultos aos anjos que alguns estão realizando aí pela internet não tem o verdadeiro mover de Deus que traz a alegria do espírito santo de Deus no semblante dos crentes não o que tem nestes cultos aos anjos é somente amedrontamento e pessoas pasmadas pelas manifestações de demônios que falam nos cultos e de adorações aos anjos e nestes cultos não se vê o verdadeiro batismo com o espírito santo e aqui finalizamos mais um vídeo do canal Assembleia de Deus simples 1911 na sã doutrina e não se esqueçam irmãos sábado que vem estaremos postando mais um vídeo em forma de transmissão ao vivo e em breve todas as quartas estaremos postando pregações da sã doutrina do corpo e alma e espírito e também sobre a escatologia bíblica a volta de Jesus e assim meus irmãos e irmãs eu me despeço de vocês com a benção referida em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 13 que diz a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos vocês e amém e maranata ora venha Senhor Jesus amém tem a um Obrigado.